Fala meus amigos do blog, estava almoçando aqui na churrascaria Triângulo aqui, quando eu me encontro aqui com o prefeito de Porto Valter, Zezinho Barbaria aqui almoçando aqui, uma satisfação prefeito encontrar o senhor aqui nesse restaurante aqui, entendeu? Fico feliz, tá? Dar um beijo aqui no senhor aqui, que é um homem desse muito bonito, tem que dar muito beijo, viu prefeito? Tamo junto aí, tá bom? Um abraço, hein? Diego Luiz aí pro blog Levanto Cordeiro, valeu!